Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Legion, o pior killer do jogo, mas dessa vez eu trouxe uma estratégia e uma build muito boa pra usar com ele, que torna ele um killer muito viável, não é à toa que esse é o título, fechou? Esse killerzinho basicamente não tem poder, tá bom? Tipo, o poder dele é basicamente atrasar a partida, tu bate no cara e aí ele tem que se remendar depois que tu bate nele, ele tem um poderzinho que tu consegue correr mais rápido um pouquinho, e depois que tu bate alguém tu consegue ver todo mundo que tá em volta, mas ele basicamente só pode bater em todo mundo e não consegue derrubar ninguém com esse poder dele. É só o cara se remendar e GG, tá ligado? Então basicamente eu não vou usar tanto esse poder dele como foi no último vídeo, porque no último vídeo eu usei única e exclusivamente o poder dele pra poder atrasar a partida e dessa vez eu não vou usar o poder dele, eu vou usar às vezes, obviamente eu vou usar sim, mas eu não vou usar tanto pra tornar ele um killer mais viável, vocês vão ver. Vai funcionar muito bem, mano. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha que eu como disse pra vocês, é a buildzinha que torna ele muito viável, tá bom? A buildzinha que funciona muito bem, eu consigo atrasar bem a partida com ela, consigo alterar looping bem, e essa build consiste no... Barbecue Entille! Toda vez que engancha um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancha, num total de 100%, então eu consigo o dobro de bloodpunch, uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com um POPGOZEWIZO, que depois que engancha um survivor, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador, e quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Aqui eu vou com um save the best for last, que a cada hit que eu dou eu consigo uma stack, num total de 8 stacks, e a cada stack que eu vou ganhando eu consigo recarregar mais rápido a minha arma, depois que eu dou um hit em alguém, tá ligado? Mas caso eu bata na obsessão, eu perco duas dessas stacks. Então eu tenho que ignorar a obsessão em quem não é obsessão pra conseguir muita stack, tá ligado? A stack, ela serve pro preak exercer melhor a função dele, pra quem tem essa dúvida aí, ela serve pra isso, pro preak exercer melhor a função. Quanto mais stack, melhor o preak vai exercer a função dele. E aqui eu vou com o Bambuzo, que eu pulo a janela 15% mais rápido, e ela fica bloqueada por 16 segundos. O Bambuzo é bom, porque com o poder dele eu também posso pular janelas e palets, tá bom? O palet não importa o Bambuzo, mas a janela não importa, porque eu consigo pular ela mais rápido ainda com o poder dele, porque eu pulo bem rápido, igual um survivor, tá ligado? E com o Bambuzo eu pulo mais rápido ainda, e ela ainda fica bloqueada. Então é interessante o poder dele, tá ligado? Pode funcionar muito bem, mano. Aqui eu vou com o Frank's Mixtape, que antigamente era o melhor addon disparado pro Legion, mas hoje em dia ele é só um addon qualquer, mas ele não é um addon tão ruim não. Ele basicamente faz com que o cara perca mais quando ele tá tendo que se remendar, e se ele não se remendar ele cai no chão, e tem uma barrinha que rola e ele cai no chão. Esse addon faz com que ela rola mais rápido, o cara tem que se remendar mais rápido, porque senão ele vai cair no chão, tá ligado? E pra segunda partida eu vou aqui com o Iridescent Bottle, que é um dos melhores addons pra ele, é o seguinte, esse addon. Quando eu aplico o meu poder no cara, quando eu dou a porrada com o poder, e eu pulo uma pallet, a pallet imediatamente é quebrada, tá ligado? Eu pulo a pallet e ela quebra, esse addon tipo é incrível, e também o meu raio de terror fica no mapa inteiro, então se eu bater alguém com o poder, todo mundo no mapa inteiro vai ouvir o meu raio de terror como se eu tivesse lido do lado do cara, tá ligado? Então é bom pra bugar o cara, o cara fica cagado, e também quando eu bato no cara eu vejo todo mundo que tá em volta, né? Com esse addon eu vejo todo mundo que tá no mapa inteiro, a localização de todo mundo, tá ligado? Então esse addon é incrível, vamos ver se vai funcionar pra segunda partida, fechou? E aqui eu vou com o Cold Dirty, que é um addon que eu nunca mais usei nele na verdade, mas eu achei ele bem interessante, menos agoniante, porque o Legion quando sai do poder dele tem uma fadiga, por isso que eu digo que ele não derruba ninguém, ele só bate no cara e depois tem a fadiga imensa, então ele não derruba ninguém nunca, tá ligado? E esse addon faz com que ele tem uma fadiga menor, mas que ainda fica bem longa, então... Mas é menos agoniante, eu volto mais rápido e é bem interessante. Então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Com o nosso Legionzinho aqui, caímos no Rottenfields, velho! Isso é um problema, mano, isso é um grande problema, porque esse mapinha aqui é... é meio complicado, velho! Mas enfim, vai, não é um mapinha, tipo, tão bom assim, não! Eu gosto de jogar nele até com o Billy, mas com o Legion eu não sei direito, tem o trauma desse mapa aqui, quem assiste a live sabe por que eu tenho o trauma desse mapa. A vida tem dessa, né, velho? Tá, ok! No início a gente pode sair batendo nos caras com poder só pra atrasar no início mesmo, depois que a gente vai começar a bater normal mesmo, sem usar o poder, como se fosse um killer sem poder mesmo. Ah, acabou o bagulho aqui, triste, velho! É que ultimamente eu tenho ousado de ele durar mais tempo, aí eu tô meio desacostumado, mas a vida tem dessa, né, velho? Será que ele já vai atacar? Não vai não, né, louco! Tá, então batendo ele normal mesmo. Beleza! Vai pular a janelinha, vamos ver pra onde ele vai, ele correu pra cá, vai correr pra cá, agora nós pula, beleza! Beitamos ele, ele vai tentar beitar, não! Ah, e aqui é GG pra ele, né? Não tem como! Beleza, consigo matar um bem rápido com o Lee, isso é bem importante, mano! Só bora, velho! Só bora, meu irmão! Mete ele aqui embaixo no basement logo, o basement é o melhor lugar pra você enganchar, velho! Esse cara perde tempo indo, e caso você queira voltar pro gancho, alguém vai tomar reche de certeza, tá ligado? O cara não vai ter tempo de ir pra algum looping, porque só tem uma saída do basement, tá ligado? Ok, ele já se relar aqui, tranquilo! O bagulho tá bem avançadão, a Clash era a obsessão? Ela era, né? Tá ok, então eu vou bater nela e vou achar o cara que relou ela. Ok, ele tá aqui, ó. Será que ele tá dentro do ramar alguma coisa? Ok, só pular aqui. Saber que ele ia fazer isso, era bem óbvio. Agora eu vou acabar com a fadiga aqui, velho. E eu vou dar um pop-in nesse girador aqui, mano. Aqui, acabaram o giradorzinho lá. Tem dois caras que eu vou ter que se remendar agora. Ah, a Nancy vai estar aqui por perto, talvez, se remendando, ou ela só vai sair correndo. Ou vai salvar ela, vai meter a louca, vai salvar o cara. Bom, tem alguém descendo, tá vendo? Ah, essa é a hora que eu volto. Porque eu vi que tinha alguém aqui, obviamente, é. Dead Hard. Eu vou derrubar ele, agora eu vou dar cheese nela, velho. Beleza, ela não quis tacar o bagulho? É, eu vou, eu não vou nem na Claudete não, poderia até ir na Claudete, mas sei lá, velho. Não tem porquê, tá ligado? É, tá todo mundo aqui, eu não esperava dar os quatro aqui nesse lugar, mas ok. Ok, minguinha, tá, agora ela é obsessão, mas eu vou derrubar ela, whatever, velho. Vou derrubar ela? Já vou meter ela aqui nesse ganchinho aqui mesmo, velho. Não esperava dar os quatro, mas a gente conseguiu a palha da Shek, tá ligado? Então tá bem safe, velho. Ok, ainda não rilaram o cara, ou rilaram. Dead Hard. Beleza, a mina foi lá se matar, beleza, não tem problema nenhum. Vou pegá-la aqui. Ela provavelmente arredomou alguma coisa pra ter feito isso. É pra normal tentar, sei lá, me dar um stun, não sei que ela desceu, mas enfim. Agora sim, vamos pegar... Ah, tá os dois aqui, ok. Beleza. Tá todo mundo aqui, velho. É linda, né, velho? As lindas, velho. E eu sei que a Klai está aqui, tá ligado? Isso aqui é complicado pra salvar ela na terra em alguma coisa. Mas provavelmente ela vai sair descendo pra salvar o David agora, ou ela vai esperar. Contar com o milagre de eu não camperar os quatro aqui, né, velho? Os três aqui. A não ser que ela rilha a mina lá, vamos ver. Cadê a mina que eu derrubei? Ah, o cara... A mina não, o cara... Eu sei que a Klai está aqui, tá ligado? Não tem como matar em outro lugar. Olha isso, mano. Olha o que o Lidion... Olha o estrago que o Lidion está fazendo, velho. Meu Deus do céu. Ok. Ah, mas aí... Mas aí, né... Aí a mina pediu, mano. Aí a mina pediu, velho. Meu amigo... Aí é festinha no beijo com o Lidion, né, mano? Naturei, naturei, nananananatodei, nanananatodei, nanananatodei, O que que aconteceu? O que que aconteceu nessa partida, meus amigos, velho? Alguém pode me explicar o que aconteceu, mano? Meu Deus do céu, velho. Os caras são umas lendas, né, mano? Não tem como, velho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, mano. Que rank desses caras? O que que aconteceu, velho? Os caras eram rank alto, velho. Os caras só deram um mole mesmo, velho. Eu só joguei, tá ligado? Os caras se mataram sozinhos, só pra eles apertar o botão, velho. Que engraçado. Mas a gente dominou muito bem. Esse início foi perfeito. A gente conseguiu dominar muito bem. E os caras fizeram merda ao mesmo tempo. Então, foi uma excelente partida. Foi muito boa, velho. Que isso, mano? Então, sem mais enrolações, bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mapinha da Huntress. Oh, meu Deus, mano. Mapinha aqui é bem grande. Só bora, velho. Só bora, mano. Tem que acertar o gerador? Não tem... É, já vi a gente ali. Ok, 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 ok. Será que é só ela que tá aqui? Tá meio avançadinha esse gerador, né? Tá pulandinha ali como se eu não fosse ver ela. Deixa eu ver aqui o poderzinho. Correr pra cá e eu voltar aqui. Ela provavelmente vai tacar a palha de... Eu não. Então, ela vai tomar a hit aqui, beleza. Tranquilo. Agora eu vou ficar nela. Eu vou ficar nela mesmo. Porque ela ficou num lugar que eu provavelmente vou derrubar ela. Bad Hard. Ok, ainda consegui a palha de derrubar ela. Que perfeito, mano. Perfeito, velho. Essa zona aqui do mapa tá bem forte. Tem duas... Duas junglesinhas. Essas junglesinhas aqui é muito boa, velho. Na moral. Esse lado tá muito forte também. Que eu já consegui uma palha e já consegui o hit. Perfeito, mano. Ok. Tá, tem gente aqui. O cara não vai sair. É a obsessão. Não, não é. Ok. Então eu vou bater nela normalzinho mesmo. Agora eu vou dar um pop nesse gerador aqui. Porque eu não vou usar esse pop pra mais nenhum gerador provavelmente. Porque eu vou ficar nela, né? Vamos ver. Cala, amiga. Ele é a obsessão. Tá, ele é a obsessão. Ok. Então eu vou correr nele. Vou dar um hitzão nele. Bolado. Ali a Nia. A Nia tá lá, beleza. Agora eu vou bater nela mesmo. Será que ela vai salvar a mina ali? Beleza. Salvou. Agora eu vou bater nessa mina aqui. E agora sim corro lá na Nia. Fica nela, ok. Vai pular a janela, beleza. Aqui não tem mais palha. Então aqui ela tá muito morta, velho. Ela nem se deu o luxo de tentar me beitar nem nada. Ela sabia que ela ia morrer aqui, velho. Não tinha mais palha nem nada. Perfeito. Tá bom. A Nia tá se remendando aqui. A mina é uma lenda. Eu vou nela então, velho. Vou engajar essa mina e vou nela. Ok, perfeito. Ela vai pra check, provavelmente. Vai. Vai indo pra check. Aqui é hitz. De novo ela gastou uma palha de quanto ela tomava o hitz. Isso é bem errado de fazer. Isso é bem... Isso é muito errado. Nunca façam isso. O cara tá aqui se rilando. Usou dead high dele. Vamos perder stack derrubando, mas não tem problema. A gente conseguiu uma pressão incrível de mapa. Gente, nunca taquem a palha depois de tomar o hitz, tá ligado? Se você toma o hitz, você consegue um sprint. Então você consegue a distância suficiente do cara pra você não ter que tacar. Você não precisa tacar a palha, tá ligado, velho? Nunca taquem a palha depois do hitz. Ainda mais se for a palha da check, né, velho? Meu Deus do céu. Se você não tiver certeza se você vai fugir tacando a palha, você não taca. Você simplesmente só corre, tá ligado? Porque se for pra você não tomar o hitz, você não vai, tá ligado? Ok. Dois no base 1 aqui. Fechando o base 1 de novo. Meu Deus do céu, hein, velho? Aqui é o menor, salvou aquele cara lá, velho. Eu salvou ele. Mas vão estar por aqui, provavelmente. Hello, eu sabia. Vou pular aqui, será que ela vai entrar? Não, ela correu retão, pode crer. Tá, ela foi pra bem longe, beleza. Eu posso bater nela. Tá, eu vou fazer isso, eu vou bater nela. Vamos ver se ela vai pular a janela, se ela vai... Tá. Meu Deus do céu, mas aí ela trolou. Aí ela trolou. Ok. Correr pra cá? Não sei se ela vai dar a volta por cima. Dá a volta por lá, ela morreu, velho. Ok. Beleza, aqui ela tá morta. Vou deixar o cara salvar no base, mas não tem porquê. Deixa o cara salvar lá mesmo, deixa eles serem felizes, senão vai acabar a outra partida super rápido, velho. Não é isso que eu quero. Beleza. Salvaram o geral lá, felizes. Felizinhos, né, mano? Eu devo meter ela aqui mesmo. E agora vou sair correndo lá, mano. O cara é o cara que salvou eles. Porque eu sei que não é uma obsessão. Tá, o David se healou bem rápido, tá? Então tá todo mundo se healando, provavelmente lá embaixo até. Acho até difícil. Não tá a ouvir. Não tô aqui embaixo, eu ouvi eles pulando alguma janela. Mas eles estão por aqui, velho. Onde é que eles estão, mano? Eles se healaram. O David se healou muito rápido, então ele... Então tá sendo healado por alguém, velho. Cara, cadê esses caras, mano? Perdi eles de vista real, velho. Ah, ok. Tava lá embaixo mesmo. Não todos, eu acho, mas... A linha pelo menos sei que tava, ok? Pode ter nela. Poderia ter batido com poder pra saber se tem mais gente por perto, né? Mas... Não tem problema bom que a gente derrubar ela também. É tão bom quanto saber quem tá por perto, derrubar ela. Se ela não tiver 10 reais, ela morreu. Perfeito. Agora eu vou pegar ela no risco mesmo de ter alguém aqui pra salvar na palha. Deixa eu ver. Não, beleza. Perfeito. Tá o cara salvando ela ali. Vamos tentar com a sorte. Não, ok, 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 ok. Tá, ele não vai salvar. Beleza. Eu achei que ele salvaria pra eu botar no mesmo gancho já. Ia ter uma chase. Agora ela vai fugir. Ah, não fugiu. Perfeito. Olha, ele fez esse orto de ter demorado pra salvar. Mandou bem ali. Ok, agora eu vou correr na mag de novo porque ele é obsessão ainda. Então eu não quero ir na obsessão agora pra não perder minhas stacks. Borrow não, ok. Tá, nem se salvar é nela que eu vou então. Deixar a mina no chão, não queria a tunela lá mesmo. Não seria a túnel porque eu tinha acabado de enganchar outra pessoa já, né? Mas ok. Ela já gastou os sapares tomando o hit. Então não tem mais aqui escapatória. Vai tomar o hitzão. Beleza. Pior coisa do mundo é ela tentar o 3-6 agora. Correu com 7 stacks do save the best, né, velho? Não tem como, mano. Aqui vai ser GG pra ela, né, amiguinha? Not today, not today, beleza. Agora eu vou correr lá e... É, não, correr lá não. Vou correr aqui. Eu ia chutar aquele gerador com pop, mas agora eu vou chutar esse aqui que tá quase acabando, mano. Perfeito. Agora caso voltem aqui... Depois eu venho do outro pop, porque eu já vou ter outro pop da Jenny. Perfeito. Perfeita a jogada que eu fiz agora. Tomarei um gerador ali facilmente. E agora voltamos ali bastante. Provavelmente a gente vai tomar ele, mas vai demorar mais pra tomar, obviamente. Fechou, engancha ela aqui. Vamos ver se a gente vê o cara não dar V-Kill. Ou se eles vão estar por perto. Tá, eles estão ali. Então, perfeito. Agora eu vou dar um pop na... Porque não tinha ninguém ali em cima, não. Não mais. Eu ia dar um pop nesse aqui. Agora eu vou dar agora. Tá bem avançadão. Ela vai usar o bagulho dela. Beleza? Consegui bater nela antes. Agora eu vou sim dar o pop aqui. E aí eu vou atrás do cara que tava pra lá, velho. Ela vai perder o tempo dela lá se remendando, os carai. Vou correr em quem tá fazendo gerador, quem não tá machucado. Porque esse cara é uma ameaça maior pra mim do que quem tá se rilando, tá ligado? Ok. Linhazinha, ninhazinha, ninhazinha. O que ela fez, mano? Ela agachou. Deu t-back, t-back. Agora eu vou dar a volta que ela vai pela janelinha, beleza? Balance. Tá, ela tem balance, beleza? Vai pegar uma distânciazinha, mas acredito que ela ainda tome o hit facilmente. Ah, não. Aqui tem a janela. Vou tentar, vai. Tá, deu. Já dava, tô ligado. Beleza? Agora vamos blocar aquela janelinha com bambuza, vamos ver se ela vai pular outra? Não. Ok. Tem um cara aqui, então vou vir nele mesmo. Beleza? Você não tocar, amiga. Perfeito. Ela foi fazer o gerador. Ah, o cara vai acabar acabando ali. Não tem jeito. Se tivesse um gancho por aqui, talvez desse, mas não tem, ó. Os ganchos tudo longe, ó. O cara vai conseguir acabar. Trish. Se tivesse o ganchinho por ali, o jogo meio... Me... Me ferrou agora. Mas não vai fazer diferença alguma esse gerador, na verdade, velho. Cinco geradores, eu ia matar alguém. Já tem vários enganchados, então... Não vai fazer tanta diferença. Eu vou correr naquele David e vou correr pra linha depois. Acho que eu vou fazer isso, porque esse David não tá machucado, velho. Ele tá me olhando por ali, ó. Vou pedir que eu vou pra cá e agora eu volto aqui, ó. Não, ele só correu retão mesmo. É pra onde ele foi? Ele pulou aqui? Ele deve ter pulado aqui devagar. É, exatamente. Beleza? Ele acha que eu não ia ver ele ali. O cara é uma lenda, né, velho? Tá, a mina tá lá ainda. Eu vou correr nela mesmo, ó. Ela se rilou até. Então é interessante correr nela. Beleza. Agora eu vou tirar o bagulho. Ela provavelmente vai usar o balance. Não sei se ela já tem de novo. Provavelmente já tem, né? Não, não tem. Perfeito. Aqui ela caiu. É isso, mano. Beleza. Agora o cara machucado. O cara já se remendou. Foi bem rápido esse remendamento dele. Agora a gente vai ter que correr nele, velho. Será que ela já morre? Tá, ó. A minha família já morre. Ele vai correr pra salvar ela. Agora a gente vai nele. Vai perder só dois steps, porque ele tá machucado. É isso que eu queria. Save the Badge Collider é muito bom. É só você saber usar, tá ligado? Ok. Ele correu pra lá. Matiu o warrior com o bambuza. É impossível ele sair vivo daqui. A não ser que o cara seja um deus do game, velho. Acho que nem o deus do game fugiria daqui. Se liga, ó. Tá. Ele foi remendado. Não precisa nem ter trabalho de fazer nada, velho. Dead hard. Ok. QG pra ele, mano. Eu arrumando maior estratégia aqui. O cara só corre reto, velho. Aí o cara é uma lenda. Aí o cara me brocha, né, velho. Aí não tem como. Meu Deus do céu, mano. Ok, amiguinho. Meta ele nesse ganchinho aqui mesmo. Perfeito. Agora a mina, ela tá aqui por perto. Ou ela... Acho que eu vi ela... Não, mas pode ser eu respirando também. Porque o Lidia é uma humana, né? Pera, essa skin não é tão humana, né? O cara brilha, velho. Só o cara passou... Pó florescente no corpo inteiro, velho. Aí o cara é uma lenda. Nossa, essa skin é muito linda, né, velho. Eu só jogo bem com o Lidia por causa dessa skin. Eu confio, mano. Tá, eu acho que a Nia tá lá por perto do cara. Eu até agora não usei o addon dele rosa, né? Eu não precisei usar pra nada esse addon rosa dele. Porque os caras não tão usando pallet, velho. Não tão usando... Mas quando os caras usam muito pallet, esse addon é incrível, tá ligado? Só que não tá me servindo muito no momento, né, velho. Então eu tô ficando aqui por perto porque eu sei que ela tá ali. Eu tô... Ao mesmo tempo que eu tô dando chance dela salvar... Eu tô ficando por perto porque eu sei que ela vai tá ali. Porque se ela salvar... E eu estando muito longe, eles vão acabar sumindo. E eu odeio quando os caras somem, velho. Eu acho que eu vi ela correndo. Eu não vi não, senão eu estaria vendo os rastros. Chance eu tô dando, né? Eu não sei se ela vai salvar, velho. Será que ela tá... Ah, eu ouvi ela. Eu ouvi ela. Acho que eu ouvi ela aqui embaixo. Meu Deus do céu. Isso foi engraçado, velho. Isso foi engraçado, velho. O cara falou... Eu não peguei o Souza, eu quitei pra saber se era mesmo. Não é mentira, não é o Souza de Legion. Isso foi engraçado, velho. Meu Deus do céu. Então tá aí, gente. Deixa eu responder ele, velho. Nopes. Tô gravando. Então tá aí, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado dessas partidinhas aí de Legion, fechou? Dominei muito bem as duas partidas, velho. Foram muito burras de verdade, mano. Conseguimos jogar eficientemente com o Legion. Tornamos ele viável com essa build. Ele ainda é bem ruim, o pior do jogo. Mas ele... Com essa build jogando da forma que eu tava jogando. Ele pode funcionar muito bem em várias, várias partidas. E espero realmente que vocês tenham gostado. Testem essa build se vocês tiverem os breaks certinho. Liberar os testem, porque essa build é incrível. E se você jogar da forma certa, você vai vencer com o Legion, que é o pior killer do jogo. Fechou? Falando nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes do Legion aí no canal. Porque ele não é um killer que eu desgosto, não. Eu... Eu... Muito tempo... Esses tempos aí eu tenho falado que eu não gosto dele. Mas depois que eu adotar essa estratégia com ele, eu não acho que ele seja um killer que eu não gosto. Ele não é um dos meus favoritos nunca. Mas ele é um killer bem divertido de jogar. E se você fizer essa estratégia, ele pode funcionar muito bem. Fechou? E pra quem quiser ver o último vídeo de Legion, foi ao contrário disso. Eu usei totalmente o poder dele pra tudo. Então eu vou botar aí no final do videozinho aí. Quando ela fala assim... Spinning, why? Eu vou botar aí no final do vídeo. Tá bom? O vídeo de Legion que eu fiz, que também é bem interessante. Uma estratégia totalmente diferente. Fechou? Agora eu vou calar minha boca. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no meu canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí I'm feeling that I'm in love